Fala galera, belezinha? Caio Batalha na Voz Tô aqui pra fazer esse sonzinho pra vocês Esse trabalho autoral Essas músicas aqui que eu compus Já tem desde os meus 14 anos Tô com 22 anos hoje Componho desde essa época Tô muito feliz de estar aqui Esse convite do Azimuth Tô muito nervoso, vocês podem perceber Mas vamos que bora Vamos que vamos Vou cantar uma música aqui que se chama Para de Pensar Para, 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 para Olha como o tempo tá Tô pronto pra viver cada momento Hoje eu vou te mostrar que eu tô pesado Vivo cara, passa e cara, passa Eu ando e vivo do seu lado Vivo os meus sonhos em cada verso que eu componho Não tá no tempo, beat é certo nos meus planos Tudo que tu quer pensar Pensa logo e nada que é pra relaxar Então vem curtir Vem ver o mar Ouvindo esse som Deixando a onda levar Viver a vida e não se preocupar A vida é muito curta Para de pensar Então vem curtir Vem ver o mar Ouvindo esse som Ouvindo esse som Deixando a onda levar Viver a vida e não se preocupar Vida é muito curta Para de pensar Então vem chega mais Tu sabe como faz Para dar o gás nesse som Para que fique demais Sozinho não sou capaz Corro pra trás Só numa direção Vamos correr atrás Gente, não pode parar Conquistamos 1% de tudo Que ainda tem pra conquistar Eu não rime, tu na base Tu é minha base Eu sou taim Mas sei que tá complicado Mas nós vamos sair por cima Enquanto não tamo ali Vamos fazendo só um pós-show Da Lapa até a Grumari E lá a gente ri Porque a vida é muito curta Então bora curtir Muita gente já perde A guerra de cara Fracassar no fracasso Dos outros não é coisa rara E a nossa arma É ter um flow diferente Vitória na batalha Que de batalha a gente entende Vem ver o mar Ouvindo esse som Deixando a onda levar Viver a vida e não se preocupar A vida é muito curta Para de pensar Então vem curtir Vem ver o mar Ouvindo esse som Deixando a onda levar Viver a vida e não se preocupar A vida é muito curta Para de pensar Quem sabe canta Então vem curtir Vem ver o mar Ouvindo esse som Deixando a onda levar Viver a vida e não se preocupar A vida é muito curta Para de pensar Então vem curtir Vem ver o mar Ouvindo esse som Deixando a onda levar Viver a vida e não se preocupar A vida é muito curta Para de pensar Bora interagindo aí Galera Satisfação total Vou cantar uma música agora Que muitos de vocês já devem conhecer Se chama Bem que tá bom Quem tiver aí do outro lado Pode gravar nos stories Cantando comigo Marcando a banca aqui Me marcando Vai ser brabo Vambora Quem sabe canta Bem que tá bom Aqui debaixo de edredom A lua brilha noite nenhum Ouviu e já se ligam no som Se ligam no som E bem que tá bom Aqui debaixo de edredom A lua brilha noite nenhum Ouviu e já se ligam no som Se ligam no som Hoje ela veio quente Me provocando E quando ela passa Geral fica olhando Ela respira o meu ar Ela para tudo Com esse sorrisinho Não dá Sol bate no teu rosto Teu sorriso É tão bom pra mim E quando ela passa Então dança Com brilho conquista Quando ela passa É a rainha da pista Então chapa Na vibe desse som Sem precisar fumar Só quero mais nada Só quero tá junto O resto O resto cola mais E deixa tudo pra lá Mesmo entrando certo Ela vai contrariar Mesmo entrando certo Ela vai contrariar Mesmo entrando certo Ela vai contrariar E me contrariar E bem que tá bom Aqui debaixo de edredom A lua brilha noite nenhum Ouviu e já se ligam no som E se ligam no som E bem que tá bom Aqui debaixo de edredom A lua brilha noite nenhum Ouviu e já se ligam no som Minas já são as horas da manhã, gata, tenho que ir pro trampo Fica ligada que hoje é nosso encontro, é pra voltar na tua casa às oito e meia, às nove em ponto Fica ligada com aquele vestido longo, ela reclama, reclama Ela me chama, me chama, ela reclama Faz aquele drama de dama, é natural, como sempre eu finalizo essa trama Na noite ela dança instigando, só pra chamar a atenção das minas e também dos manos De olho nos olhares, é claro que eu me comando Pegue nos lugares, é brabo, mas não me importa, oh, oh Mesmo atando certo, ela vai contrariar Mesmo atando certo, ela vai contrariar Mesmo atando certo, ela vai contrariar e me contrariar E bem que tá bom, aqui debaixo de dredom A lua brilha, noite neon Ouviu e já se ligam no som, e se ligam no som Bem que tá bom, aqui debaixo de dredom A lua brilha, noite neon Ouviu e já se ligam no som, e se ligam no som E bem que tá bom, aqui debaixo de dredom A lua brilha, noite neon Ouviu e já se ligam no som, e se ligam no som E bem que tá bom, aqui debaixo de dredom A lua brilha, noite neon Ouviu e já se ligam no som, e se ligam no som Yeah, yeah Yes, sir Let's go Estão curtindo o som, gente? Comenta aí Tamo junto Ela me ligou de novo falando que quer um romance comigo Sabe que eu tô no perigo, eu sei que ela ama isso Quer andar na minha moto, beber do meu copo e me chama de vício Me chama de vício, eu sei que ela ama isso Parece inacreditável, não me perder no visível Não olha pra sua aba, sei que isso é impossível Te olho na rua, eu paro e penso que isso Mina, namora comigo, sei que tu curte o perigo Ya, ya, ya Assim você me deixa louco da cabeça A minha mente voa e quer te encontrar Se quer, então veja, deriva, dá-me, beija Só deita na minha cama e sinta o luar Yeah, yeah, yeah Só falta você chegar pra gente se amar, se perder Nunca mais se encontrar Depois que tu me esquecer, será que vai voltar? Quando tu escutar minha voz bem no teu celular Yeah, yeah, yeah Aham, aham 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 Ela me ligou de novo falando que quer umas comigo Sabe que eu tô no perigo Eu sei que ela ama isso Quer andar na minha moto, beber do meu copo e me chama de vício Me chama de vício Eu sei que ela ama isso Parece inacreditável Não me perder no visível Não olhar pra sua raba Sei que isso é impossível Te olho na rua, eu paro e penso que isso Mina namora comigo Sei que tu curte o perigo Yeah, yeah, yeah Assim você me deixa louco da cabeça A minha mente voa e quer te encontrar Se quer então veja Deriva, dá-me, beija Só deita na minha cama e sinta o luar Yeah, yeah, yeah Só falta você chegar pra gente se amar, se perder Nunca mais se encontrar Depois que tu me esquecer Será que vai voltar Quando tu escutar minha voz bem no teu celular Yeah, yeah, yeah Só falta você chegar pra gente se amar, se perder Nunca mais se encontrar Depois que tu me esquecer Será que vai voltar Quando tu escutar minha voz bem no teu celular Yeah, yeah, yeah Aham, aham 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 Yeah Toma Vambora O nome dessa música se chama Minha vez Você queria tudo Mas agora é minha vez Mina te quero agora Por favor me diz talvez Enquanto tu me diz na cama Que essa é pra você Teus lábios no meu cinto Que agora é pra valer Você queria tudo Mas agora é minha vez Mina te quero agora Por favor me diz talvez Enquanto tu me diz na cama Que essa é pra você Teus lábios no meu cinto Que agora é pra valer Sempre me pergunto o que você quer de mim Não dá pra entender a sua intenção Sigo na sua direção E você na contramão Sei que devo partir Mas não quero deixar Tempo de arrepender Será que vou encontrar alguém como você Não sei Mas não quero mais saber de amor Não sei por que sempre é assim Baby só me faça um favor Só não me deixa que queria tudo Mas agora é minha vez Mina te quero agora Por favor me diz talvez Enquanto tu me diz na cama Que essa é pra você Teus lábios no meu cinto Que agora é pra valer Você queria tudo Mas agora é minha vez Mina te quero agora Por favor me diz talvez Enquanto tu me diz na cama Enquanto tu me diz na cama Que essa é pra você Teus lábios no meu cinto Que agora é pra valer Pra valer Sei que devo partir Mas não quero deixar Tempo de arrepender Será que vou encontrar Será que vou encontrar Alguém como você Não sei Não sei Você queria tudo Mas agora é minha vez Mina te quero agora Por favor me diz talvez Enquanto tu me diz na cama Que essa é pra você Teus lábios no meu cinto Que agora é pra valer Pra valer Estamos chegando aqui Quase na reta final Vou cantar uma música Que é muito importante pra mim Que eu compus ela Na pandemia Na metade da pandemia Acho que foi no início Na verdade Que foi quando teve Aquele acontecimento Do George Floyd Lá nos Estados Unidos Que o policial matou ele E tava tendo várias operações Aqui no Rio também Várias crianças morrendo Acabei me sensibilizando E compôs essa música Fiz o clipe na mesma semana mesmo E lancei O nome dessa música Se chama Vozes Sufocadas E é uma honra Poder cantar aqui pra vocês Primeira vez que eu tô cantando Essa música Assim Fora do beat e tal Vambora Espero que vocês gostem Tchau 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 Eu olho pros rostos e vejo Reprimir e odiar, eles sentem desejo E é isso que sobra pro povo do gueto Ando pela city e sinto que o inferno tem um outro cheiro Vozes sufocadas tão cedo, realidade em nível rádio Quando eu vejo já tá tarde, preto morre em uma night Não posso deixar que me calem, por isso eu faço a minha parte Em cada verso na minha arte, meu sangue indo embora E sonhos perdidos ao vento, deixando saudade Eu olho pros olhos e o que eu enxergo É um povo cansado, sofrido e com medo Hoje quem morre é mais um jovem preto Hoje quem morre é mais um Eu fecho os meus olhos e encaro os anseios Pra longe daqui é o que eu desejo Mas hoje eu não porto, tenho que ir pra guerra Me espera, meu povo me espera Percebi que o tempo não para Se eu piscar já não tenho mais tempo Percebi que não tenho mais tempo Percebi que o tempo não para Percebi que o tempo não para Se eu piscar já não tenho mais tempo Percebi que não tenho mais tempo Percebi que o tempo não para Se eu piscar já não tenho mais tempo Eu olho pros olhos e o que eu enxergo É um povo cansado, sofrido e com medo Hoje quem morre é mais um jovem preto Hoje quem morre é mais um Eu fecho os meus olhos e encaro os anseios Pra longe daqui é o que eu desejo Mas hoje não importa, tenho que ir pra guerra Meu povo me espera, meu povo me espera Então galera, vou fazer minha saideira agora Foi um prazer estar cantando aqui pra vocês Vou agradecer aqui mais uma vez O Azimuth, a Banca Record Por ter me convidado Satisfação total Estar aqui por demonstrar um pouco do meu trabalho Da minha música Um pouco do que eu faço Da minha vida, meu sonho E é isso galera Vou cantar uma música que eu vou estar lançando Daqui umas duas semanas Essa música se chama Olhar Cigano Muito importante pra mim também essa música Olhar Cigano Vambora? E ela chega e se aconchega Olha o sorriso dessa preta Do jeito que ela rebola Eu tô ficando louco Se eu te falar o que passou na minha cabeça Você pode ter certeza que não tem pra outro Então chega pra cá, pra perto de mim Que eu sei que tu também tá afim Você pode até negar Mas seu olhar me diz Que tu vai se entregar mesmo assim Tô vendo que ela tá crazy Partiu do baile pra rave Eu sou o dono da minha opinião Mas pra você eu abro minha sessão Dança, vem Ela já se prendeu no meu transe Já se envolveu nesse romance Não adianta você me esquecer Você vai ter que entender Então dança, vem Ela já se prendeu no meu transe Já se envolveu nesse romance Não adianta você me esquecer Você vai ter que entender E você sabe que eu não sou só mais um Quando você vem me chamar de nego É a melhor fase Fazendo proibido a melhor sacanagem Muita maldade É porque eu não duvido Que vamos mais além Essa noite é só o início E o verso que eu cantei no teu ouvido É que eu fico inspirado Quando o tempo tá propício Negar Você sabe eu sou malandro Mas não vivo sem você Vira o seu olhar cigano O que quase ninguém vê Rebola mais pra mim Você já sabe que aqui é sem regra Beijo o teu corpo Você se entrega Mais doze horas pra gente se enrolar Você sabe eu sou malandro Mas não vivo sem você Vira o seu olhar cigano O que quase ninguém vê Rebola mais pra mim Você já sabe que aqui é sem regra Beijo o teu corpo Você se entrega Mais doze horas pra gente se enrolar Então vem Fica comigo e com mais ninguém Só você me faz tão bem Não adianta você me esquecer Você vai ter que entender Então vem Fica comigo e com mais ninguém Só você me faz tão bem Não adianta você me esquecer É isso galera Tamo junto Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Banca Valeu galera Arroba Caio Batalha É só seguir lá no Instagram Redes sociais e Youtube Tamo junto galera Valeu galera Até lá E aí Olha